Olá, olá, seja muito bem-vindos, muito bem-vindas, seja bem-vindo Rogério, seja bem-vindo Viviane. Então hoje nós estamos aqui na nossa sétima live de aquecimento da última edição do curso Grato de Lectura da Mudança e hoje nós vamos falar como você pode viver da terra sem ter terra, tá? Então quem quer saber como produzir orgânico 15 vezes mais, poder viver da terra sem ter terra aqui nós vamos falar sobre dicas e estratégias para você poder realizar o seu sonho de poder viver da terra sem mesmo ter terra, né? Sem mesmo ter a posse da terra, tá bom? Então seja bem-vindo Tiago, seja bem-vindo Adias, seja bem-vindo Diego, Rudes, sejam todos muito bem-vindos, Olavo, bom dia, bom dia, beleza pessoal? Quem já tem terra, coloca eu aqui para eu saber e quem ainda não tem terra, coloca eu não tenho para eu poder saber, para a gente poder direcionar aqui essa live de hoje, tá? Essa live de hoje aqui de aquecimento de preparação para a última edição do curso Grato de Lectura da Mudança. Então para quem está aqui entrando agora, ao longo da semana aí, todos os dias de segunda a sexta-feira nós estamos fazendo live de aquecimento de preparação para esse super evento que vai ser o último evento do ano, tá? O último curso Grato de Lectura da Mudança vai ser do dia 13 ao dia 20, tá bom? E aí até sexta-feira nós temos live de aquecimento de preparação para essa última edição do curso Grato de Lectura da Mudança, tá bom? Então o Tiago tem, Rás, Matheus tem também, beleza? Pessoal, está todo mundo com terra, né? Todo mundo aterrado, é esse daí, beleza? Mas mesmo para quem não tem terra, tá? Essa live também é importante, porque nós vamos estar abordando alguns pontos aqui para você também trazer esses pontos para as suas estratégias, tá? Para você poder também viver da terra, tá bom? Então mesmo se você tem terra ou não tem, essa live também é importante para você, beleza? Beleza? Então vamos lá. Nário Miranda, eu e o Marcelo chegando por aí. Então vamos começar aqui. Quando a gente fala viver da terra sem ter terra, não é para você virar um... se afiliar ao MST ou algum tipo de organização para adquirir terra, tá bom? Eu sei que é uma luta, tá? É uma luta grande para quem não tem terra. Eu sei que principalmente quem está nos movimentos sem terra também é uma luta grande também, tá? Então eu já acompanhei diversos assentamentos, diversos projetos de assentamentos, tá? Aqui na região e não é fácil, viu gente? Não é fácil você estar acampado sem nenhuma infraestrutura, sem nenhuma condição e viver nesses lugares que não tem nenhum tipo de estrutura, nem água, nem energia elétrica, tá? E nem mesmo tem um auxílio, tá? Então assim, quem... às vezes as pessoas falam, né? Mas é porque não conhece, não vivenciou, tá bom? Mas hoje nós vamos trabalhar aqui as estratégias, tá? Quais são as melhores estratégias para você poder realizar o seu sonho e poder viver da terra e não ter terra, tá? Então, um dos grandes percílios que impede muitas pessoas de poder realizar o sonho, que é ter a posse da terra, tá? Então existem algumas alternativas para que você possa ter a terra para produzir sem ser que a terra seja propriamente dita sua mesmo, tá? Então quais são essas oportunidades, tá? Então quando eu comecei na minha jornada, eu teoricamente eu tinha terra, né? Eu tinha terra porque meu pai tinha uma propriedade rural e aí ele acabou vendendo, tá? E eu acabei ficando sem terra, tá? Então hoje eu não tenho nenhuma posse de terra, tá? Não tenho nenhuma posse, nenhuma terra na minha escritura, no meu nome, tá? Mas desde quando eu casei com a Paulinha, nós já vivemos na terra, já vivemos no meu rural, já vivemos na roça e realizando o nosso sonho, tá? E isso com um valor de investimento muito pouco, muito baixo, tá? Então como que a gente conseguiu, tá? Desde o início do nosso casamento, a gente conseguir viver da terra, tá? E não tendo a posse da terra, tá? Então a gente fez parcerias, tá? Então a gente fez algumas parcerias, né? Com propriedades, porque existem muitas propriedades, tá? Muitas propriedades que não cumprem com a sua função social. Muitas propriedades que às vezes só dá despesas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tenho terra e já cultivo, Olavo, beleza, tem terra e já cultivo. Mas será que você cultiva 100% da sua área, Olavo? Responde aqui pra mim, você produz 100% na sua área, na sua terra? Tá? Então muitas pessoas têm terra, algumas pessoas produzem nessa terra e muitas das vezes não produzem sempre na área total. E algumas pessoas não produzem nada, né? As terras às vezes estão abandonadas aí. E essas são as grandes oportunidades que você pode estar observando, tá? E você pode estar utilizando dessas terras, tá? Então hoje a gente mora aqui no Lago Oeste, numa área rural que basicamente quase não se tem atividades rurais, agrícolas, né? Poucas pessoas aqui vivem realmente da agricultura, vivem realmente aqui da produção agrícola, tá? Então só aqui mesmo tem várias oportunidades, várias oportunidades, porque as terras estão paradas, tá? Estão paradas sem cumprir com a sua função social, sem poder render, sem poder estar tendo ganhos, né? Sem poder estar enriquecendo a terra. E muitas das vezes essas terras estão em despesas, né? Despesas de acero, despesas de manutenção, despesas de cerca, tá? E essa é uma oportunidade para você absorver, né? Você ver quais são essas terras para que você possa fazer algum processo de parceria, né? Fazendo agora o contrato de arrendamento para dar início ao grande sonho. Olha aí, ó. Kelly falou, fazendo o contrato de arrendamento para poder dar início ao grande sonho. Muito bem, muito bem, Kelly. Então, mas para isso, você precisa se desenvolver, você precisa fazer esse projeto para quando você fazer esse arrendamento, você saber exatamente quanto você vai precisar investir, tá? Então, parabéns, né? Pela coragem, né? De poder já começar, né? E é uma forma muito mais fácil, mais simples de você começar a realizar o seu sonho, como no caso da Kelly que vai fazer um arrendamento e vai começar aí o sonho de poder viver na terra, tá? E isso com um investimento baixo. Porque muitas das vezes o que eu vejo é, às vezes as pessoas juntam dinheiro, né? Trabalham com coisas que não querem, trabalham com coisas que não gostam, tá? Para poder juntar dinheiro, para poder comprar uma terra e poder viver na terra. Mas aí acaba que o valor de investimento para você adquirir essa terra é muito alto. É muito alto. E aí acaba que as pessoas têm o valor de investimento. E aí quando vai adquirir a terra e quando vai produzir, não tem dinheiro, não tem investimento para poder investir na terra, tá? Então, se você tem um sonho de poder viver na terra, produzindo orgânicos, tá? Então, essa é uma oportunidade, porque ainda mais se você mora numa área rural, na área urbana, tá? Por exemplo, os aluguéis da área urbana são altíssimos, né? São altíssimos. E o mesmo valor de aluguel que você estaria pagando em um imóvel urbano, você pode estar fazendo aí esse pagamento do aluguel, do arrendamento de uma terra na área rural. Você começar a produzir, tá? E tem uma sacada, tem um ponto que nós vamos trazer aqui, porque até mesmo, até mesmo na zona urbana, é possível você já começar a implementar esse projeto. Por que que é possível? Porque com o método da atitude da mudança, você vai plantar e produzir 15 vezes mais na mesma área. Tá? Então, por exemplo, aqui pelo menos em Brasília, os lotes são bastante grandes, né? Dependendo da região, dependendo da localidade, os lotes são bastante grandes. Então, por exemplo, se você tem 100 metros quadrados, tá? 100 metros quadrados, você aplicando um metro da mudança, multiplicando por 15 vezes, você vai ter 1.500 metros quadrados para cultivar. Então, com 1.500 metros quadrados, já é possível você ter uma renda ótima para você viver uma renda acima da classe média, apenas 1.500 metros quadrados. Você tem 100 metros quadrados e multiplica por 15 vezes, porque você vai estar aplicando um metro da atitude da mudança e produzindo orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Tá? Então, para trabalhar a terra, precisa muita dedicação e coragem. É isso aí, precisa de dedicação e coragem, tá? E para tudo que a gente precisa, dedicação e coragem, tá? E precisa saber fazer, tá? Saber fazer para você não ficar gastando tempo, para você não ficar aí perdendo seu tempo, seu dinheiro, seu investimento, tá? E poder ter prejuízo, tá? Então, tem que ter também dedicação, tem que ter coragem, mas só dedicação e coragem não é suficiente, tá? Não é suficiente para você estabelecer na propriedade, para você estabelecer o seu projeto e poder viver da terra, né? Então, pode deixar as perguntas de vocês aí, quem está chegando por aqui agora, tá? Então, nós estamos aqui fazendo uma live de aquecimento, de preparação, tá? Para a última edição do curso gratuito da atitude da mudança. Nós estamos falando aqui como você pode viver da terra sem ao mesmo ter terra, tá bom? Então, nós estamos trazendo esse ponto aqui porque eu sei que tem muitas pessoas, tá? Que querem produzir, querem viver da terra, querem sair da cidade, querem ter uma vida no campo, uma vida no meio rural, que realmente é um ambiente, assim, uma qualidade de vida muito maior, muito superior do que a da cidade. Por quê? Você vai respirar puro, você vai ter condições de plantar suprapolimento, você tem a energia elétrica mais barata, tá? Então, tem vários pontos positivos, né? Que vai te gerar maior qualidade. Então, por exemplo, em um dos momentos aí, a gente acabou, nesse tempo que a gente casou, a gente realizamos algumas parcerias, né? Começamos alguns projetos, alguns projetos em parcerias, e alguns projetos, quando a gente encerrou alguns projetos, a gente buscou, a gente morou uns seis meses na cidade, tá? Uns seis meses da cidade foi pra quê? Pra justamente a gente dar mais valor a viver na terra, né? Viver no campo. Então, eu lembro quando a gente acordava cinco horas da manhã pra poder fazer as nossas práticas de aula, fazer a nossa meditação, a nossa prática era barulho de ônibus, fumaça de ônibus, tá? Isso mesmo se acordando cedo, né? Mesmo se acordando cedo. Então, assim, realmente, na cidade, você não tem essa qualidade de vida como você pode ter no campo, tá? E você produzindo orgânios 15 vezes mais na mesma área, isso facilita você já estabelecer esse projeto, facilita você começar a realizar o seu sonho. O Kelly perguntou, no seu curso tem toda a estratégia de pantilho contínuo para produzir o ano todo? Tem todo o passo a passo, Kelly. Todo o passo a passo. Desde o processo que você vai estar planejando na sua estrutura, desde o processo que você vai estar fazendo os alinhamentos da sua área, desde as estratégias que você precisa pra poder você produzir e comercializar a sua produção, tá bom? E tem muita novidade ainda do CIMA 3.0, tá bom? Muita novidade do CIMA 3.0 que nós estamos trazendo aí pra vocês, tá bom? Pra quem não sabe, nós vamos estar abrindo as inscrições da primeira turma do CIMA 3.0, tá bom? Encerrando o curso gratuito de leitura abundância, nós vamos abrir a primeira turma do CIMA 3.0, tá? Então, estamos aqui fazendo essa live, né? De preparação de aquecimento, pra gente poder se preparar. E quem não tem terra, já estou trazendo aqui pra você, quais são as oportunidades, tá? O que você pode estar fazendo, mesmo você não tendo capital pra poder investir na terra, e já começar a viver a vida que você sempre sonhou, tá? E não deixar essas barreiras te impedir, tá? Não deixar essas barreiras te impedir, tá? E fazer como aquele aqui, tá? Aquele aqui que já se decidiu, né? Já se decidiu que já vai fazer o processo de arrendamento, já vai buscar a sua terra, já vai se preparar, né? Se capacitar aqui com cima, pra que você possa estar dando condições de produzir e viver da terra, tá? Condições de produzir e viver da terra. Então, todas as estratégias, viu, Kevin? Você precisa, pra poder produzir a mudança, pra poder produzir alcantes 15 vezes mais na mesma área, você vai ter tudo detalhado, passo a passo, dentro do cinema pra você, beleza, Kevin? Se gostou, dá um like aí pra mim, tá? Dá um like aí que eu quero ver. Aqui, ó. Geraldo. Meu sonho é mudar para o campo. Tenho muitas ideias para plantar. Exatamente, mas ideias, pessoal. Ideias... Ideias também, eu tenho muitas ideias, né? Todo mundo tem ideia. A questão é como você vai implementar essas ideias. Como você vai colocar em prática essas ideias. Então, eu... Porque quando a gente casou, né? Quando a gente noivou, eu e o Paulinha, e aí a gente falou que ia morar na roça, né? Então, muitas pessoas, assim, até os nossos próprios familiares, nossos próprios pais, né? Ficaram um pouco assim, ah, mas estudou e tal. A Paula formava em letras e tradução francês. Eu formava em gestão do meu negócio. Eu até tenho um... Minha formação é mais próxima, né? Da vida do campo, né? Já a Paulinha, letras e tradução francês, não tem tanta essa proximidade, né? Então, nossos pais ficaram assim meio receosos, né? Mas vai morar na terra, vai morar no campo. Mas esse foi sempre o nosso sonho, tá? E a gente conseguiu realizar esse sonho desde no início do nosso projeto, né? No início do nosso projeto de vida. A gente já começou a... O que abriu as portas, né? E o que foi o principal fator para poder abrir as portas, para a gente poder ter essas parcerias, é justamente o quê? A capacidade técnica de produção. Já saber plantar, já saber produzir, já saber comercializar. Então, isso foi uma das principais chaves para várias portas abrirem nas nossas vidas, tá? Várias parcerias foram abertas, por quê? Porque as pessoas tinham as propriedades, sabiam que a gente tinha capacidade, tinha potencial, né? Tinha que eu falo que na época que a gente fez as parcerias, né? Tinha potencial para poder produzir e com isso foi inicializado diversas parcerias e a gente começou a viver no campo, tá? Com baixo investimento, tá? Com um custo de vida muito baixo, tá? Porque você tem tudo ali na terra, você produz o seu alimento, você cultiva a terra, você tem a galinha ali que a gente comia ovo todo dia, a gente come ovo todo dia, né? Aqui é uma bandeira de ovo praticamente por dia, tá? Então, um valor... Agora você vai para a cidade, vai para a cidade. Ou custo de vida que tem na cidade, tá? Olha o custo de vida que tem na cidade. Hoje a gente vai fazer as entregas, eu... Cada dia que a gente vai fazer as entregas aqui, eu fico espantado com o preço das coisas, da gasolina, né? Então, praticamente aqui a gente vai uma vez ou duas vezes no máximo na semana para a cidade, tá? E na terça-feira, que é o dia de manhã que a gente faz as entregas, a gente vê o valor da gasolina, o valor das coisas tudo caro, tá? Então, você tem um... Além de ter uma maior qualidade de vida, você vai ter um custo de vida muito maior. E uma das coisas que não tem preço é o quê? Você viver o seu sonho, tá? Você viver o seu sonho de poder plantar, de poder produzir, de poder acordar com o campo dos pássaros, de poder desfrutar da natureza, né? E fazer aquilo que gosta. Então, isso não tem preço. Isso não tem preço. Você produzir o que você come, você se alimentar de forma saudável, né? Você ter essa qualidade de vida, e isso não tem preço, tá? Isso não tem preço. Que pague, tá? Deixe as perguntas de vocês aí, deixe o like de vocês, tá? Quem está gostando aqui. Na teoria é uma coisa, a prática é diferente. Tudo é diferente. Na teoria é uma coisa, na prática tudo é diferente. Tudo é diferente. Mas eu estou trazendo aqui para você, Mário, a minha vivência, a minha experiência, tá? Então, eu não tive medo. Muitas pessoas aí têm medo de fazer a transição, muitas pessoas estão emperradas, né? Querem produzir. Eu vejo, eu falo isso porque são as pessoas que seguem aqui, tá? Que colocam a... Colocam as caixinhas de perguntas, colocam mensagens aqui, falando que não tem terra, que quer viver, que quer largar o emprego, tá? E por que que não faz? Eu estou trazendo aqui a minha vivência, a minha experiência, do que que eu fiz, tá? E para poder vocês, se você realmente quer viver na terra também, ter essas oportunidades, tá? Então, eu estou trazendo aqui essas estratégias para vocês, tá? E lá por cima, a gente tem um módulo, tá? Que eu vou... Que eu tenho contratos, né? Como é que você faz um contrato de parceria, como é que você faz um contrato de arrendamento, né? Quais são as outras alternativas que você precisa fazer para ter segurança, né? Na hora de fazer parcerias, tá? Então, eu já fiz várias parcerias aí, já tive prejuízo com parcerias, né? Já produzi em propriedades, né? E a produção ficou, tá? Então, eu já tive esses prejuízos e hoje eu sei como que você pode estar fidelizando, fechando essa parceria para que você possa não ter esses prejuízos, né? Então, tudo na teoria é uma coisa, na prática é outra, tá? Mas, se você não tem a teoria nem a prática, você vai ficar aí parado, empacado, tá? Então, aqui, eu tenho a vivência, tenho a teoria e tenho a prática e estou trazendo para você, tá bom? Pode ir deixando as perguntas de vocês. Estou com 57 anos, sempre morei na roça, já plantei muita coisa e ainda planto. É difícil, mas muito gratificante pegar uma verdura, uma fruta, direto do pé, direto da horta, é muito bom. É isso aí, Célia. Mas não é difícil, não, tá? Não é difícil, não, tá? É difícil quando não se sabe fazer, tá? Quando não se sabe fazer, quando não se sabe quais são as técnicas, tá? Para você poder produzir em abundância, produzir de forma fácil, produzir de forma a trazer as condições que as plantas precisam para produzir, tá? Então, não é difícil, tá? Não é difícil. Tudo que é difícil, é difícil porque você não sabe fazer, tá? A partir do momento que você sabe, isso se torna fácil. Isso se torna fácil. É igual, por exemplo, na escola. Antes, ninguém sabia fazer conta de multiplicação, né? Conta de matemática. Quando eu fiz economia 2 na faculdade, tá? Então, como que a gente vai calcular? Para você ter ideia, a gente calculava o grau de satisfação do cliente ao comprar um produto. Como a gente vai calcular um processo desse? Então, dava várias folhas, né? Para poder a gente fazer esse cálculo, mas se a gente não soubesse, por exemplo, as contas básicas, a gente não conseguia fazer essas contas, tá? Então, é difícil. É difícil por quê? Porque não se sabe fazer. A partir do momento que você sabe fazer, isso se torna fácil, tá? Seja bem-vindo. Quem está chegando por aí, Luiz, Vitor, Bianca, Conca. Seja bem-vindo. Vamos deixar as perguntas de vocês aí, pessoal. Mário falou, é muito importante essas lives, pois os consumidores possam atender todo o processo até chegar à mesa deles. Então, aqui, essas lives não são só para os consumidores, são para os produtores, tá? Aqui, nosso foco aqui é trazer condições para você que quer produzir seu próprio alimento, para você que quer viver da terra, para você que quer realmente produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área, tá? E nada impede também que quem quer só consumir também aprenda um pouquinho aqui. Mas aqui, o foco é trazer essas condições para vocês que estão aí querendo produzir seu próprio alimento, querendo viver da terra, tenha condições de poder produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área, tá bom? E aqui a gente está só se preparando, tá? Trazendo algumas preparações para a gente poder começar aí a última edição do curso gratuito da Cultura da Abundância. Vai acontecer do dia 13 ao dia 20. É a última edição, tá? É a última edição do ano. Então, se você não participou, participe. Se você já participou, participe de novo porque sempre tem novidades, tá bom? Então, no curso gratuito da Cultura da Abundância você vai aprender como produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área, com baixo investimento, sem problemas com as pradas, com menos ou até mesmo sem adubação e irrigação, tá bom? Então, vamos deixar as perguntas de vocês aí. Como saber do consórcio das plantas? Tem algum lugar que possa pesquisar melhor sobre isso? Tem sim, Bianca, tá? No curso gratuito da Cultura da Abundância, tá? Nós vamos estar mostrando para você como você pode produzir 15 vezes mais na mesma área. Como você pode plantar e produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área. Você vai acompanhar comigo. Nós vamos trazer todas as bases, todos os pilares para você produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área, ter um baixo investimento, não ter problemas mais com as pradas e poder plantar ou produzir com irrigação ou até mesmo sem irrigação e aduação, tá? Então, no curso gratuito da Cultura da Abundância tem essa informação para você, tá bom? Outra informação também que é muito pertinente e foi colocada na nossa caixinha de perguntas aqui foi a questão, a pergunta sobre o valor de investimento, tá? Qual o valor de investimento para produzir? Então, para cada sistema tem um valor diferente, tá? Então, se você quer viver da terra, você precisa saber qual é o valor de investimento que você precisa começar, tá? Você precisa começar, tá? E dentro do CIMA 3.0 eu vou trazer para você estratégias para você buscar recursos financeiros, tá? Não é em banco, tá? Não é em banco, tá? Para que você possa começar a sua produção, tá? Alinhada com a comercialização, tá bom? Então, eu vou trazer essas estratégias aí no CIMA 3.0 Então, está com muitas novidades do CIMA 3.0 Já fazia muito tempo que a gente queria fazer essas atualizações aqui mas por conta da correria, né? Do campo, da produção, né? Das motorias a gente não conseguiu ainda estruturar mas agora saiu vai sair agora no dia 20 nós vamos abrir as inscrições da primeira turma do CIMA 3.0 Tá bom? Perguntas, pessoal Perguntas Deixa eu abrir aqui a caixinha que tem algumas perguntas aqui Não sei por onde começar Tenho muitas mudas de funcho que plantei mas não sei onde vender Tá? Gastei minhas parcas economias e comprei um sítio Preciso monetizar o quanto antes Olha aqui, ó Adriana colocou essa pergunta aqui nas caixinhas de perguntas E olha aqui a realidade Então, o Miranda falou aqui teoria é uma coisa a realidade é outra Olha aqui Adriana Moraes acabou de colocar aqui Gastei minhas parcas economias e comprei um sítio Preciso monetizar o quanto antes Plantou o funcho e não sabe como vender Então, é justamente isso As pessoas colocam os pés pelas mãos Colocam os pés pelas mãos e aí fica nesse apuro Fica nesse apuro porque pega todo o investimento investe na propriedade ou investe na produção e não sabe o que fazer Não sabe o que fazer Tudo dá dinheiro, gente Tudo dá dinheiro Tudo que você plantar dá dinheiro Você plantar grama dá dinheiro Você plantar capim dá dinheiro Tudo dá dinheiro Mas pra cada cultura pra cada espécie existe técnicas estratégias diferentes Você precisa estruturar isso Não é só ir pra roça e plantar e plantar e olhar pro céu e deixar que Deus vende pra mim aí meu funcho como no caso aqui da Adriana Moraes Vende aqui meu funcho pra mim aqui Não vale Por quê? Porque você precisa de ter esses antes mesmo de plantar você precisa saber onde você vai comercializar você precisa saber quais são as estratégias de produção quanto você vai estar investindo quanto você vai estar retornando Então, esse planejamento é fundamental É fundamental pra você que quer viver da terra Mesmo se você tem terra ou se você não tem a terra Se você não tem terra aí é mais fundamental ainda Por quê? Porque você vai estar investindo seu tempo vai estar investindo seu dinheiro em outras propriedades Então você tem que ter uma segurança E se você for fazer parcerias o parceiro que vai estar ali concedendo a terra pra você precisa também ter sua garantia Como é que ele vai saber que você tem capacidade de produzir na terra dele? Como é que ele vai acreditar que você vai mudar aqui a terra pra você produzir? Como é que ele vai fazer isso sem ele saber que realmente você tem essa condição? Daí não é só plantar Plantar é fácil Que nem a Adriana falou que plantou o funcho e agora não sabe o que fazer com o funcho Tá? Então, quanto que ela investiu pra poder plantar o funcho? Quanto de irrigação de tempo de dinheiro que ela investiu pra poder plantar o funcho e agora não sabe o que fazer Não sabe o que fazer e precisando ter retorno Precisando ter retorno Então, Adriana no seu caso aí você pode fazer o que? Pode fazer óleos essenciais pode desidratar tá? Pode desidratar buscar aí vendas em lojas de produtos naturais tá bom? produtos naturais funcho desidratado é uma boa opção é uma boa opção mas a questão da inclusive isso foi uma caixinha de perguntas que eu deixei no final de semana que eu respondi tá? Inclusive a parte do beneficiamento requer estratégias também requer estratégias e o beneficiamento requer ainda um investimento maior para fazer o beneficiamento tá? Então, tudo isso é planejar tem que ser planejado antes tá? Tudo isso tem que ser planejado antes então, por exemplo eu presenciei pessoas por exemplo iniciando projetos sem iniciando a execução do projeto sem planejar né? Isso que é que é a questão né? Começando a execução do projeto sem começar e aí compra equipamento compra não sei o que compra não sei o que lá compra insumo compra não sei o que lá e aí na hora o projeto não dá certo tá? O projeto não dá certo então o risco que ter fazendo esse investimento tá? Sem ter esse planejamento prévio então o planejamento pessoal é é algo assim primordial tá? É algo primordial tá? Eu vejo por exemplo em casa né? Por exemplo quem quer construir quem quer qualquer projeto que seja tá? A pessoa vai lá e tal tem um pedreiro o pedreiro vai lá rabisca ali fala pra pessoa tá? E aí depois que a casa está construída tem falhas tem falhas estruturais tem falhas né? do processo tá? E aí depois que o erro foi feito a gente vai consultar o engenheiro que vai consultar o arquiteto e aí fica tudo muito mais caro você já perdeu aquele investimento aquele investimento já foi tá? Aquele investimento já foi tá? Então um dos grandes processos e eu venho trazendo isso essa parte toda detalhada né? De como você pode planejar o seu sistema de forma fácil de forma simples tá? No dedo do cima tem tudo isso tá? Pra vocês tá? Que faz a diferença né? Faz a diferença você planejar tá? E se preparar pra aquilo que vai vir tá? Porque o seu recurso mais precioso não é o seu dinheiro é o seu tempo mas pra você adquirir dinheiro você precisa dedicar seu tempo certo? Então tudo é tempo então é seu tempo então é melhor você invertir o seu tempo inicialmente se capacitando investir seu tempo inicialmente estudando invertir fazendo as suas pequenas práticas seus pequenos modelos pilotos tá? Pra quando você ter segurança você conseguir começar a produção tá? Mas sem isso se você for meter as caras você vai 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 porque tudo tem processos né? Tudo tem processos tudo tem condições pra que você possa chegar lá mas pra isso tem um passo a passo você trilhar tá? E você trazendo vocês que estão aqui aprendendo quero parabenizar aqui a presença de vocês tá? Que estão aqui buscando informações buscando técnicas né? E formas de poder produzir o canto 15 vezes mais então parabenizo todos vocês tá? Deixa um like de vocês aí quem tá gostando aqui do nosso encontro tá? Quem tá chegando por aqui agora lembrando que nós estamos aqui numa live de aquecimento tá? De preparação para a última edição do curso gratuito tudo da abundância tá? Vai ser começar na próxima segunda-feira dia 13 até o dia 20 tá? Então é a última edição tá? Então não perca essa última edição porque está realmente imperdível tá? Zilma já comecei a fazer as folhas em cima do solo para plantar as mudinhas é isso aí dona Zilma muito bom dona Zilma aí já já tá aprendendo passo a passo né? Já tá participando do cima já tá se aprimorando tá bom? Essa semana nós temos mentoria viu dona Zilma? Tá? Quinta-feira nós temos mentoria e aí você posta lá na nossa comunidade pra você poder pra gente poder acompanhar o sistema de você viu dona Zilma? A comunidade exclusiva dos agricultores da abundância então nós temos a comunidade tá? Das turmas tá? De cada turma do cima a gente tem a nossa comunidade e tem a comunidade geral dos agricultores da abundância tá? Onde a gente acompanha o desenvolvimento a gente tem esse grupo tá? E agora mesmo nós vamos ter aí nosso primeiro evento presencial do cima dos agricultores da abundância que vai acontecer agora em breve tá? E só vai poder participar quem é aluno do cima perguntas perguntas dúvidas perguntas perguntas beleza isso daí então pessoal trouxemos aqui algumas algumas estratégias né? algumas estratégias para poder você viver da terra né? Mesmo sem ter terra ou se você tem terra também tá? O que vai diferenciar são basicamente essa posse né? De como você vai estar adquirindo tá? Mas o processo para quem tem terra e para quem não tem terra é o mesmo né? É se capacitar planejar produzir e buscar o mercado tá? Mas antes de fazer isso tudo tem que buscar o mercado tá? Então é se capacitar buscar o mercado e produzir tá? E aí você produz alinhado com o mercado tá? Para não acontecer como aconteceu aqui no caso da da Adri Adri Morris né? que investiu todo o investimento dela na propriedade plantou funcho e hoje não sabe o que fazer com funcho né? o chefe é muito bom é gostoso né? Mas precisa rentabilizar né? Precisa saber quais são as estratégias né? Qual vai ser o valor do curso 2.0? O cima 2.0 já foi tá? Quem participou do cima 2.0 participou tá? E quem participou esse ano vai ganhar o cima 3.0 tá bom? nós estamos fechando ainda os últimos pontos ainda para poder trazer para vocês aí o cima 3.0 mas perto do valor que você vai estar ganhando né? produzindo né? É um valor realmente bem abaixo tá? Bem abaixo e acessível para todo mundo que quer produzir a província tá bom? Pode ficar despreocupado Rogério que é um valor assim acessível tá? E perto do investimento que você vai fazer e perto do retorno que você vai ter é muito barato é muito barato mesmo tá? Porque você sabendo né? Produzir 15 vezes mais né? É uma realmente condição de você mudar de vida né? Mudar de vida então as pessoas às vezes não tem noção do que isso pode estar levando né? Não tem noção do que isso pode gerar produzir orgânicos 15 vezes mais na área já pensou o nosso Brasil produzir 15 vezes mais ainda produzir orgânicos tá? Já vai ser disparadamente a maior a maior potência mundial é a maior potência mundial tá? Então olha o poder que isso tem gente olha o poder que isso tem você produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área ter um baixo investimento não ter problemas com as pradas não não precisar do bar nem ligar tá? isso resolve a fome do mundo do planeta Terra tá? E você aplicando você produzindo você vai levar essa alimentação para mais pessoas você vai levar essa qualidade de vida para mais pessoas tá? E vão ser mais pessoas produzindo em abundância e mais pessoas produzindo em abundância vai despertar aí nas outras pessoas para cair na real para cair na real então a gente vê aí a potência que o Brasil é na agricultura na agricultura convencional na agricultura orgânica também está se desenvolvendo mais está crescendo cada vez mais também mas já pensou já imaginou o Brasil produzindo orgânicos 15 vezes mais na mesma área a área agricultável do Brasil a gente multiplicar por 15 vezes a gente vai produzir alimento comum para Marte para Lua vai exportar até para para toda a galáxia né? às vezes as pessoas não estão presentes né? para esse processo eu planto chuchu né? Maio Miranda Coutinho eu planto chuchu sim tem chuchu plantado tem chuchu plantado aqui ó Marília comprei uma terra com 8 hectares só de mato vou começar do zero não sei por onde começar então Marília agora você sabe por onde começar qual o primeiro passo para você começar primeiro passo é você botar na sua agenda até sexta-feira meio de 8 nós temos lives lives de aquecimento para a última edição do curso gratuito de arquitetura e abundância e no dia 13 temos a nossa primeira aula da sua primeira aula da última edição do curso gratuito de arquitetura e abundância e dia 20 encerra a última edição do curso gratuito de arquitetura e abundância dia 20 abre as inscrições do CIMA 3.0 o curso intensivo do método de arquitetura e abundância para você trabalhar de forma mais detalhada ter mais subsídio melhores condições para você produzir orgâncias 15 vezes mais na área ter um baixo investimento saber planejar o seu sistema para que você possa produzir sem ter problemas com as pragas e produzir com irrigação ou até mesmo sem adubação ou irrigação tá bom? então esse é o passo a passo para você viu Marília se você realmente quer viver da terra era meu sonho Deus me deu a graça e agora só por a mão na massa e trabalhar e recompensa vem em nome de Jesus é isso aí é isso aí já me inscrevi muito bom Marília é isso aí tá nos passos certos né tá nos passos certos tá beleza perguntas pessoal perguntas tá então quem tá chegando por aqui agora nós estamos aqui nessa live de aquecimento né de preparação para a última edição do curso criatura da arquitetura do dança tá e quem tá gostando aqui do nosso nosso encontro dá um like dá um like tá e eu queria trazer também pra vocês um ponto primordial que quem quer né quem quer buscar parcerias né quem quer uma das grandes questões né de você buscar parcerias é a forma de alinhar né alinhar as expectativas alinhar os processos junto com o seu parceiro tá então muitas das vezes o que a gente trabalha no médico da abundância ninguém faz praticamente né só quem é aluno só quem é alicotor da abundância mesmo que aplica então assim são coisas que são muito diferentes do senso comum da agricultura tá então você tendo um parceiro que também entende os processos também conhece o método de treinamento fica tudo mais fácil e dentro da comunidade dos atores da abundância comunidades exclusivas dos alunos do CIN matava o solquinho aqui tem lá diversas pessoas também buscando parcerias tem pessoas querendo ter condições de ter um parceiro também pra poder dividir as responsabilidades de poder produzir tá e lá você vai ter um núcleo dessas pessoas tá pra poder você ter pessoas também mais alinhadas pra poder facilitar esse processo de parceria tá Mário perguntou plantei três pés mas estão pecando muito qual dica você daria do cultivo do chuchu tá então primeiramente o cultivo do chuchu agora tá frio pra você plantar chuchu né dependendo da sua região aqui nós estamos entrando no inverno né então é um momento que está frio isso aí já não é um momento tão favorável para o desenvolvimento do chuchu mas é o que o chuchu seja chuchu seja qualquer planta gente qualquer planta é aplicar o método de abundância tá então plantar culturas que venham com ciclo mais curto ter condições de solo fazer o plantio no dia correto tá então só de você fazer o plantio no dia certo você vai estar produzindo muito mais sem gastar nem um centavo além nem um centavo além você vai fazer basicamente você entender os ritmos astromônicos saber qual é o melhor momento qual o melhor cultivo né pra você fazer isso aí você fazer o plantio fazer os consórcios né aplicar os preparados biodinâmicos tá então não é uma receitinha tá é dando um passo a passo que você vai precisar seguir esse passo a passo tá precisar seguir esse passo a passo se você quer produzir orgânico 15 vezes mais não só pegar o chuchu ah tá brotando bota lá aí vai a formiguinha e tora vai lá a formiguinha e tora então eu tenho chuchu plantado lá na casa da minha mãe né foi onde eu comecei tá então tem tem mais de oito anos o pé de chuchu e tá lá produzindo até hoje eu pego o chuchu lá pra poder replantar nas áreas produtivas tá então até hoje eu pego o chuchu tanto chuchu que sai aquele monte de chuchu no chão e aí eu pego pra poder plantar nas áreas produtivas tá então por que o chuchu plantou lá e tá oito anos produzindo porque foi trazido as condições adequadas pra ele desenvolver foi trazido as condições plantadas nos momentos certos os cultivos corretos os manejos de forma adequada tá então tudo isso precisa ser feito tá não é só fazer uma coisinha ou outra tem que fazer todos os processos mas é lógico você fazendo alguns você já vai ter resultado fazendo todos os processos você vai ter mais resultado ainda e o resultado é o que? produzir eu ganho 15 vezes mais na área ter um baixo investimento de produção porque quando você planta uma cultura e a cultura não vinga tá você tem prejuízo você tem prejuízo tá então quando você tem várias culturas e essas culturas vão potencializar ainda a produção e o crescimento das outras culturas você vai produzir mais numa mesma área tendo um baixo investimento e tendo essas condições para que a planta possa produzir abundância tendo equilíbrio a planta não vai adoecer não vai ter infestações de pragas e doenças tá e trabalhando alguns mecanismos você vai poder produzir com irrigação ou sem irrigação com adubação ou até mesmo sem adubação tá e isso vai refletir e vai impactar diretamente no seu bolso tá na hora que você está investindo e na hora que você está retornando todo esse capital aqui ó o Mário falou tá com muitas ramas beleza Mário agora faz a poda tá aí você precisa saber qual é o melhor ritmo astronômico para fazer essa poda então dá uma poda brava nele aí para poder influenciar o processo de florescimento tá então eu postei essa semana nossa equipe postou para a gente o vídeo falando sobre o inflorescimento da produção tá então muitas pessoas falam ah não pode deixar o fácil florir não pode fazer isso porque vai envelhecer o sistema gente é essas regrinhas tá precisam ser avaliadas tá precisam ser avaliadas porque cada caso é um caso cada caso é um caso tá então assista lá o vídeo tá o como potencializar o fornecimento do brócolis também vai servir aí para o seu chuchu e o Miranda beleza quais as ferramentas necessárias para esse tipo de agricultura as ferramentas necessárias Rogério para a agricultura da abundância é o que? o conhecimento tá é a principal ferramenta e o querer tá você querer buscar o conhecimento e agir tá então querer beleza primeiro você vai querer depois você vai buscar o conhecimento estudar saber como é que aplica como é que é aplicável tá basicamente tem os processos da cultura convencional que é o que? o planejamento a produção a comercialização mas dentro desses processos tem as especificidades do meio da cultura da abundância tá porque a gente não trabalha só com os pilares né então as pessoas falam mas eu já aponto a agroforesta ah mas eu já sigo o calendário já sigo o ritmo astronômico mas não trabalha com todos os pilares com todos os pontos específicos que tem o método da mudança tá então ao longo dos meus 12 anos de experiência eu vim estudando vim praticando vim colocando a mão na massa tá porque isso não é só teoria de faculdade não isso é prática tá desde quando eu entrei na na UMB é toda hora prática toda hora prática tá praticando estudando tá alinhando a parte de pesquisa né fazendo pesquisas fazendo estudos né botando a mão na massa tá então são 12 anos de experiência onde eu vivenciei várias coisas e trouxe as principais as principais em unir no método de abundância tá então você vai ter agroforesta vai ter agricultura centrópica agricultura biodinâmica os ritmos astronômicos e os meus 12 anos e as técnicas e estratégias elaboradas ao longo dos 12 anos juntando todos esses pilares pra você produzir orgânico 15 vezes mais de uma hora tá pra que você também possa viver da terra e realizar o seu sonho tá e não e não não ter prejuízos né buscar realmente ter qualidade de vida produzindo em abundância tá bom pessoal perguntas perguntas quais livros você recomenda pra leitura para eu estudar tá então dentro da biblioteca digital eu tenho todas as recomendações tá a biblioteca digital eu dou de bônus pra quem participa do CIMA tá eu dou de bônus pra quem participa do CIMA a biblioteca digital que são todos os livros todas as bases teóricas tá que a gente utiliza como alicerce no método da atitude da abundância tá mas não é somente livros tá então por exemplo ao invés de você ler um livro você assiste as aulas do CIMA tá que é muito mais fácil muito mais rápido tá tá tudo consolidado ali pra você mastigadinho tá é só é só jogar pra baixo tá é só jogar pra cima né não jogar pra cima né é só tá tudo mastigadinho então você não precisa passar por todo esse processo que eu passei ao longo de 12 anos pra você tentar chegar nesse nível tá então por exemplo nós temos alunos que são muito mais velhos que eu tá a gente tem por exemplo o exemplo do seu Rodolfo que você vai 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 ver em um dos estudos de caso no curso gratuito de agricultura abundância ultima edição que ele só de agricultura ele tem 30 anos só de 32 anos o seu Rodolfo tem de agricultura e eu tenho 30 né eu tenho 12 de agricultura ele tem 30 e mesmo assim ele participou tá implementando um método e tá tendo muito resultado tá tendo muito resultado vocês vão conhecer aí o estudo de casa do seu Rodolfo que economizou 23 mil reais que plantou hortaliças sem irrigação sem chuva na seca tá então é justamente se abrir ao processo que as coisas vêm então tá tudo mastigadinho pra vocês é só participar que você vai ter essas informações pra você produzir orgâncias 15 vezes mais na área sejam bem-vindos Lucas Lucas Castros Poliana Macedo Aécio beleza sejam todos muito bem-vindos quem tá chegando por aqui agora nós estamos aqui nessa live de aquecimento de preparação tá para a última edição do curso gratuito da abundância vai acontecer do dia 13 ao dia 20 tá vai acontecer na próxima segunda-feira e nesse curso você vai estar aprendendo com produtos orgânticos 15 vezes mais na mesma área com baixo investimento sem problemas com as pragas com menos ou até mesmo sem adubação e irrigação tá bom então se inscreva pra você se inscrever é muito fácil e simples o link tá na biografia aqui do Instagram tá está na descrição aqui do vídeo do YouTube que tá pelo YouTube é só clicar colocar o seu e-mail participar do grupo do WhatsApp e você vai receber todas as informações todos os links de acesso e todos os materiais pra você produzir 15 vezes mais na mesma área com baixo investimento não ter problemas com as pragas e produzir com menos ou até mesmo sem adubação e irrigação tá joia então perguntas perguntas deixa perguntas de vocês aqui pra gente poder encerrar nossa live de hoje e amanhã nós temos uma próxima live de aquecimento que nós vamos falar sobre plantio de semente ou de muda qual é o melhor pra você produzir 15 vezes mais na mesma área então qual é o melhor plantar de semente ou plantar de muda pra produzir orgânios 15 vezes mais na mesma área esse é o tema da live de amanhã tá amanhã às 12h08 você tem um encontro marcado aqui comigo pra gente poder trazer essa preparação pra você entender melhor o que que é melhor você plantar de semente ou plantar de muda pra você produzir orgânios 15 vezes mais na mesma área tá bom amanhã esse é o nosso tema tá bom então um forte abraço a todos que não fez sua inscrição faça sua inscrição então participe da última edição do curso gratuito da cultura mudança essa é a última edição do ano tá se você perder não vai ter outra tá não vai ter outra se você assistiu as outras participe porque sempre tem novidade quem acompanha aqui o meu trabalho quem acompanha JK de cultura da mudança sabe que sempre tem novidade tá bom então não fique de fora tá participe a cultura da mudança ponto com que é a última edição do ano tá e você não vai ficar fora dessa né então clica no link da biografia o link da descrição pra você poder participar fiquei curioso como produzir sem regação Célia então é participar do curso gratuito da cultura mudança que você vai ver na prática né e estudo de casos vamos ver estudo de casos de pessoas produzindo sem regação na seca hortaliças já imaginou então acompanhe que no dia 13 começa a primeira aula do curso gratuito da cultura mudança última edição beleza pessoal um forte abraço então te espero aqui amanhã às 12h08 tá bom onde nós vamos falar sobre como se plantar de muda ou de semente o que que é melhor pra você produzir orgânico que nos igreja mais na área tá bom então amanhã às 12h08 coloque na sua agenda até sexta-feira meio de 8 tem um encontro marcado aqui comigo e no dia 13 começa a primeira aula da última edição do curso gratuito da cultura mudança beleza um forte abraço eu vou almoçar agora tá bom uma excelente tarde a todos pra quem já almoçou e o seguinte dia ainda quem vai almoçar como eu beleza um forte abraço e até amanhã às 12h08